Pessoal, então vamos falar da dinâmica que deixou a sede, a flor da pele, pessoal. Teve pessoas querendo desistir, teve muita discussão e teve pessoas partindo para cima, né? Inclusive, alguns segredinhos revelados de fora. Então, a dinâmica funcionava da seguinte maneira, né? Cada participante teria que apontar uma pessoa para ocupar o lugar em cada um dos bordões, né? Então, o primeiro bordão era estar no spa, o segundo era não tenho como te defender e o terceiro era cobra caninana, né? Então, o Shai foi a primeira pessoa e ele colocou o André no estar no spa, a Débora ele colocou no não tenho como te defender e a Bia ele colocou na cobra caninana. Aí ele disse para a Bia que foi naquela situação onde ela acordou ele com ignorância e que não precisava ser dessa maneira. Ele também revelou que teria um outro acontecimento onde ele estava na dispensa e ela teria empurado a porta na cara dele sem ao menos pedir desculpa. Então, o próximo foi o Lucas, ele colocou a Ruivinha no estar no spa e disse que ele nunca viu ela fazendo nada, né? A Ruivinha replicou e disse que quando ela fizer alguma coisa, ela vai pôr um banco para ele ver ela fazendo. O segundo ele colocou não tenho como te defender o Tiago. No terceiro ele colocou a Débora, pessoal. E aí os ônibus ficaram muito esquentados. Por exemplo, durou uma hora só eles dois discutindo. Bom, vamos lá. Então, ele disse que ela é uma pessoa falsa e vitimista e que se faz. E a Débora deu a resposta. Ela falou que ele condena certas atitudes, mas que quando o grupo dele faz, ri da mesma atitude, ele coopera. Então, ele seria uma pessoa incoerente no que ele fala. E ele é folgado, péssimo fazendeiro e ela tem ranços eternos dele. Ele é chato e quando ele dorme, ele é um poeta dormindo. Bom, em seguida foi a Morango, né? Pessoal, a Morango colocou no spa a Débora e falou da questão do café, que teve uma certa manhã que elas subiram da baia. E a Débora teria feito o café só para ela, né? E como está no coletivo, a visão dela seria fazer para todos, né? Então, ela colocou essa questão. A Débora alegou que ela não estava bem, que naquele dia ela preferiu fazer assim e que a Morango sabia. Tenho como te defender. Ela colocou o Tiago, no terceiro ela colocou a Cobra Caninana e ela pôs a Kerline, né? Que fala da idade da Deolane e isso teria afetado ela. A Kerline não quis dar resposta, pessoal. Em seguida foi o Pelé, né? O Pelé colocou no spa o Thomas e disse que na primeira semana da baia eles estavam lá todos, mas o Thomas se recusou a ajudar, né? Que ele sempre tinha que perguntar para o Vini, né? O Thomas alegou que ele ajudou e que as câmeras viram. Então, em seguida ele colocou no não tem como te defender a Débora. E aí ele alegou que ela é uma pessoa boa, mas que ela não ouve quando as pessoas querem dar conselho para ela, né? E a Débora alegou que toda ação tem uma reação. Em seguida, na Cobra Caninana, ele colocou a Bia e disse que ela é mal-humorada e que ele não consegue saber o que ela pensa de verdade. Porque eles sempre estavam brincando e de uma hora para a outra a Bia parou com isso, né? Em seguida foi a Tati e no spa ela colocou a pétala e ela disse que teve uma situação onde ela ouviu a pétala falando que ela não iria fazer o lixo. Se dependesse de quem colocasse ela lá, essa pessoa teria que fazer o lixo. Então, começou uma discussão, né? Em torno dessa questão. Aí a pétala disse que a Tati só dorme e que ela não lava as próprias calcinhas, né? E a Tati falou para ela que no dia que ela for fazendeira, ela vai fazer o lixo sim. Não tem como te defender. Ela pôs a Ingrid e citou a vez onde elas tiveram uma briga que a Ingrid disse que se sentiu pressionada por ela. E ela perguntou para a Ingrid se isso era verdade na frente de todos, né? E a Ingrid disse que sim. Então, ali ela desvinculou. Ela disse que não tem mais amizade com a Ingrid e de jogo porque ela está para lá e para cá. Então, elas não teriam mais conversa nem sobre isso. Em seguida, no Cobra Caniniana, ela colocou o Vini e ela disse para ele, em relação à vez que ele foi no Ao Vivo, falou do Alex, que chamou ele de Gazela e pelo voto falso na Kerline. E da conversa do Lolo, onde envolve a Deolane e tal. E aí o Vini se defendeu. O Vini disse que o Ao Vivo é feito para se expor e que com a Deolane ele já teria conversado. Bom, em seguida foi o Alex, né? O Alex colocou no Spa a Bia, falou que ela se movimenta pouco e que ele não vê ela fazendo as tarefas, né? E não interage com as pessoas. A Bia disse que não tem como ela interagir com quem ela não gosta. Não tem como te defender. Ele colocou o Tiago e ele falou que pelas últimas punições e todos os acontecimentos anteriores da casa. No Cobra Caninana, ele colocou o Vini, né? Já que ele recebeu um animal, ele está dando o retorno para o Vini, né? Chamou ele de Ardiloso, que cresce no Ao Vivo. Gazela para a Cobra Caninana, né? Então, em seguida, o Vini disse que já pediu desculpa para eles e que o Ao Vivo é para ser falado. Em seguida foi a Babi. Então, no Spa, ela colocou a Bia, alegou que ela não vê ela fazendo nada, que ela não ajuda quando todos estão ajudando. E a Bia disse que o Irã já tinha distribuído as tarefas e por que ela iria fazer a tarefa da Bárbara, já que ela tem a sua tarefa para fazer. Bom, em seguida ela colocou não tem como te defender o Tiago, alegou sobre tudo o que aconteceu, falou que ele é muito explosivo e impulsivo. Em Cobra Caninana, ela colocou o Vini. Ela também disse que um grupo da assessoria do Vini, né? Teria entrado em contato com ela para, durante ela estar na casa, ela não votasse no Vini. E sobre a questão do Rodrigo Faro, onde ele disse que ela era planta e ela falou também que o Vini tinha chegado para ela e dito que a Deolane seria a grande protagonista se ninguém fizesse nada. Então, ela falou isso na frente de todos, né? A maioria que andam com a Deolane são baba-ovos. E a Deolane se intrometeu, disse que ela não tem baba-ovos, que o grupo que está ao redor dela não é baba-ovo, e sim pessoas que ela se identifica. Acabou todos do grupo dela, quando ela cita, todos ao redor da Deolane são baba-ovos. E eles pediram um exemplo e ela não conseguiu dar. Bom, vamos em seguida. A Pétula colocou no spa a Ruivinha e disse que ela não vê a Ruivinha fazer nada. E a Ruivinha disse que a Pétula só vá e só faz alguma coisa para estar ouvindo as conversas dos outros, né? Aí, em seguida, não tem como te defender. Ela colocou o Vini e disse por algumas palavras que saem da boca dele, mas que ultimamente ele teria melhorado. Em cobra caninânea, ela colocou a Tati, chamou de manipuladora, citou a questão da Ingrid, né? Que ela pressiona muito a Ingrid para fazer as coisas. Aí, a Tati chamou ela de Sonsi, que ela é muito boazinha em tom de tiraçaro mesmo dela. Em seguida, foi o André. Então, o André colocou no spa a Ruivinha, alegou também que ele não vê ela fazendo nada. Em não tem como te defender, ele colocou o Tiago. Em cobra caninânea, ele colocou a Débora. Citou algumas situações da Débora que ele não concorda e disse que ela é muito insistente em assuntos que já passaram. Em terceiro, foi o Thomas. O Thomas colocou no spa a Ingrid, falou que ele não vê jogo dela lá dentro e que ela sempre está se preocupando com outras coisas ao invés de jogar. E não tem como te defender, ele colocou o Tiago. Em cobra caninânea, ele colocou a Débora e ele disse que a Débora vai muito atrás das pessoas para conversar, para arrancar informações. E a Débora disse que quem faz isso é ele. Naquela vez da conversa, dentro da dispensa, foi ele que veio até ela. E ela não chamou ninguém para conversar. E ela citou várias coisas. Disse que ele é uma pessoa que suga muito e que ela não foi ajudar ele no cavalo por ele, e sim pelos bichos, pelo cavalo. Quando ela vai ajudar alguém, não é pelas pessoas, é pelos animais. Em seguida, foi a Débora. Ela colocou no spa a pétula, chamou de conivente contraditória. Diz que ela fala de algumas situações que ela não concorda do outro grupo, mas quando o outro grupo dela faz, ela se torna conivente. Ela começa a rir, ela começa a depochar, juntamente com o grupo. Bom, e não tem como te defender, ela colocou a Ingrid, e começou a falar da situação da Tati, onde ela viu que as duas tiveram ali uma troquinha de farpas, mas elas seriam do mesmo grupo. E que era em forma de um tom de toque, de um conselho para a Ingrid. Em Cobra Caninana, ela colocou o Lucas, e o Lucas jogou no cara dela, que ela teria dito para todos eles ali, do grupo dele, a Deolane, a Pétula, a Bia, que o Thomas e a Tati teriam transados, que ela chegou falando isso. E aí foi uma hora ouê, porque o grupo dela não sabia disso, e ficou espantado com a informação. Ela disse que o Lucas é um péssimo fazendeiro, e que ele não enxerga o outro lado das pessoas, é uma pessoa incoerente. O Irã colocou no spa a Bia, falou que ela não trabalha, em função da casa, e não tem como te defender. Ele colocou o Tiago, de jeito explosivo, violento. Em Cobra Caninana, ele colocou a Débora, falou da dinâmica do Farah, onde a Débora cita que todo aquele lado do sofá, onde ela estaria sentada, seria de um grupão, e que ele não se dominava grupo, pois ele joga sozinho. E aí ele explicou isso para a Débora, e eles ficaram debatendo. A Débora colocando o ponto de vista dela, e o Irã colocando o ponto de vista dele, né? A Débora pediu para que ele visse os dois lados da história. Bom, em seguida foi a Rose, a Rose colocou no spa a Ruivinha, disse que ela deu um toque para a Ruivinha, que agora ela está melhorando, que agora a Ruivinha está começando a fazer as coisas. Bom, ele colocou, não tem como te defender o Tiago, questão dos atritos, onde o Tiago estava envolvido, das últimas brigas. Terceira, ela colocou cobra caninã na Débora, e falou da Bárbara, da Moranga, aquela primeira dinâmica, onde a Débora chega para ela, e não escolhe ela. Em seguida foi a Ingrid, a Ingrid colocou no spa, primeiramente ela colocou o Chai, depois ela trocou pela Bia, e daí da Bia ela trocou para o Thomas, então, ela deixou o Thomas no spa, então ela falou que, ela não vê ele fazendo nada, e que ela não abre o jogo dela para ele, por falta de conexão. Em não tenho como te defender, ela colocou a Débora, explicou a questão da Tati, o que estava acontecendo entre elas duas, ou o Vini, seria no cobra caninã na, ela chamou o Vini de oportunista, e que espera o ao vivo para falar, e ela tem ranço dele. Logo em seguida foi a Kerline, a Kerline colocou no spa a Bia, e falou da vez, da festa, a última festa que teve, sobre o figurino, que a Bia teria reclamado, chamado figurino de horroroso, e que nem o vídeo para o patrocinador, a Bia quis fazer. Bom, ela acha isso uma falta de respeito, e que ela não vê a Bia se movimentando para nada. Não tenho como te defender, ela colocou a Débora primeiro, falou sobre a questão da Débora ter contado do Thomas e da Tati para o outro grupo, e em seguida ela mudou, ela tirou a Débora e colocou o Thomas, então ela disse para o Thomas que ele é uma pessoa que quer se infiltrar, e que quando as amigas, o grupo dela está conversando sobre jogo, ele senta e fica quietinho, que ela não consegue muito entender ele, qual é realmente a intenção dele, e ela quer que ele fale mais, porque ela vê ele muito quieto. Aí o Thomas, ele rebateu, ele disse que se essa fala de se infiltrar já soa um pouco mais, porque ele está no outro grupo, então seria uma coisa meio ruim de falar, ele não tem essa intenção de estar atrapalhando o grupo dos outros, mas que ele é cordial com todos, ele quer estar conversando com todos. Cobra Caninana, ela colocou o Vinícius, e foi uma facada nas costas, o voto que ele deu nela, e que ele se exaltou muito no ao vivo, com o Alex, e faltou com o respeito. O Vini disse que era questão de estratégia, porque da mesma forma que ele votou nela, ela teria armado um grupo para votar no Tiago, e ele também disse que todos tinham atritos, que a Deolane, mas ninguém colocou ela para ser falada. Aí todos começaram a debater com ele, pois teria algumas pessoas que ela teria tido atrito e outras não. Pois bem, em seguida foi a Deolane, então a Deolane colocou no spa a Ruivinha, e disse que ela não vê a Ruivinha fazendo nada, nem para limpar a casa, nem no jogo. Em seguida, ela colocou não tem como te defender o Vinícius, e disse que ele tem um modo sarcástico de ser, que ele é natural, mas que as coisas tinham mudado depois da conversa que ela teve com ele. Em seguida, ela colocou em cobra caninana a Kherline, falou do choro falso, da mentira, da idade, ela chamou a Kherline de sorateira e argilosa, e que ela teria uma risada falsa. Então, ela citou o acontecimento, do último vídeo aí, vocês podem, antes desse aqui, tem um vídeo que eu postei, sobre a briga que elas tiveram, onde a Kherline, usa de fato uma conversa, onde ela diz que a Deolane teria usado droga na farofa da GK. Ela disse, coloquei o Lucas e a Kherline frente a frente, e veio contraditoriamente. Então, ela chamou a Kherline de sorateira, falsa e ardilosa, elas trocaram umas farfas, a Kherline continuou insistindo, dizendo que a Deolane não engana ela. Em seguida, foi o Tiago. Então, o Tiago colocou no espatate, ele colocou, não tem como se defender o Shai, aí ele falou da fala do Shai, onde o Shai disse, que ele é um aproveitador de mulheres. O Shai ficou louco, com isso, e disse que ele não teria falado isso, e sim que ele se cresce para cima de mulher e não aproveita. Então, eles ficaram discutindo, que o Tiago se exaltou, mas ele teve um controle, mais um pouquinho da discussão, o Tiago iria para cima dele. Então, o Shai começou a falar que ele não tinha falado isso, e a Deolane disse para ele, que ele teria falado, que estar se crescendo para cima de mulher, é o mesmo que estar se aproveitando de mulher. A Deolane falou para ele, e ele ficou muito bravo. Bom, em Cobra Caninana, ele colocou o Alex, ele disse que ele não sabe qual a intenção do Alex, nem troca de olhar ele não tem, que o Alex não é sincero. Bom, e o Alex rebateu e disse que a energia não bate com ele. Em seguida foi o Vini, o Vini colocou no spa a Débora, e aí ele falou que ela faz tudo pensado, e ela faz tudo por causa de VT, e até as roupas que ela usa, nem a sobrinha de 16 anos dele não usa, e que até as roupas é pensado em falar, para ela se vitimizar. A Débora ficou muito nervosa com essa fala, e eles começaram a discutir, não tenho como te defender. Ele pôs a Deolane, ele deu a fala para a Deolane, e disse que na visão dele ela é protagonista, pois ela está em todas as brigas, e ele deu a fala para a Deolane, e a Deolane se defendeu, expôs toda a questão dela, que ela se sente muito pressionada, que ela entrou ali, e todos acharam ela muito grande, mas que não funciona assim, e assim por diante. Aí, a Babi gritou lá da arquibancada, vocês queriam um exemplo de babá-ovo? Está aí, o Vinícius. Então, ela disse que o Vini teria feito isso, como uma jogada, e ela falou porque não tem como te defender, teria que ser outra pessoa, e não dar a fala para a pessoa falar, se defender de todas as acusações, que ela estava achando. Porém, em Cobra Caninana, ele colocou o Alex, chamou ele de ardiloso, e inteligente. Em seguida, foi a Bia. Está no spa, ela colocou a Debra, e disse que ela não viu a Debra fazer nada. Não tem como te defender, ela colocou o Tiago. no Cobra Caninana, ela colocou o Shai, que o Shai teria se aproximado delas antes, de pegar o chapéu, mas que depois do chapéu, o Shai já teria virado outra pessoa. E também, ela explicou sobre a situação, onde ela acorda o Shai, para ajudar ela. O Shai não gostou muito disso, e disse que ela se apresenta como neta da Gret, mas que ele conheça a Gret, e a Gret não é assim. A Gret é uma pessoa maravilhosa. Bom, aí ele era uma briga, falou da Gret, aí a Deolane e a Pétola começaram a defender a Bia, dizer que ele não sabia dessa situação, que não era para ele ficar falando. E a Bia começou a ficar muito nervosa, e foi para cima dele, e disse que ele não sabe da vida dela, e que não era para ele falar nada, se ele não sabe. Bom, em seguida, foi a Ruivinha, e a Ruivinha colocou no spa, o Lucas, eles começaram a discutir, daram que bancada já, porque a Ruivinha disse que a assessoria do Lucas é a mesma cadela, e que eles teriam se encontrado num jantar, e o Lucas chegou a dizer que ele e a Ruivinha teriam que armar uma jogada para não cair na mesma roça que a Deolane. Então, essa foi mais uma revelação. Bom, aí ele ficou muito bravo com isso, ele tentou diminuir a Ruivinha, com palavras, disse que ela é muito mentirosa, e que ela tem um descontrole emocional, por isso que ela é manipulada. Bom, a Ruivinha não deixou barato, pessoal, a Ruivinha disse que não quer mais vínculo com ele, e que o clipe que eles fizeram estaria cancelado, e chamou ele de escroto, e que ele é uma pessoa que é soberbo. Bom, em seguida, ela colocou, não tem como te defender o Vini, em terceiro, ela colocou o Cobra Caninã na Pétula. Então, ela falou que não é para a Pétula usar as borboletinhas, e fazer discórdia, né? E a Pétula disse que ela é uma pessoa que tem dupla personalidade, que ela não iria discutir com uma pessoa assim. Então, a Ruivinha jogou na cara dela que ela é uma crente, que fica semeando a discórdia nos outros, e que ela é uma pessoa que é totalmente ao contrário do que ela fala. As duas começaram a ter uma discussão muito grande ali, em seguida, a Ruivinha foi para cima da Pétula, e as pessoas tiveram que separar. Então, esses foram acontecimentos dessa dinâmica pessoal, geram muito conflito, pessoas querendo desistir depois. A Deulânico caiu no choro, com tudo o que ela ouviu, pessoas aproveitadoras, até essa revelação aí da Ruivinha, onde ela cita o Lucas, também as coisas de droga, onde o Vini expôs ela, onde a Kerline também começou a falar, esses assuntos todos foram debatidos ali. E ela caiu no choro, e pensou em desistir, pediu para a Pétula cuidar da Bi, cuidar das coisas, e não baixar a guarda para o outro grupo, pessoal, que pensou em desistir, ela não foi a única. Também tivemos a Ruivinha, a Ruivinha caiu em choro, pessoal, ela disse que já que ela está sendo tratada como planta, como ela dentro, aqui fora também, todos também estariam taxados ela de planta, então ela caiu no choro, pensou em desistir, a Ingrid teve um tombinho, fraturou o joelho, então esses foram os principais acontecimentos, dessa noite, dessa dinâmica que deixou toda a casa em choque, uns querendo desistir, outros querendo briga, tivemos uma pequena discussão também entre o Chá e o Tiago, o Tiago não aceita o que ele falou, e também sobre as coisas que foram debatidas, pessoal, então vou estar de olho a qualquer momento, estou de volta, já deixe o like, clique no sininho de notificação, comente o que você está achando de tudo isso, sobre o que foi falado, essas histórias, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Tchau! Tchau! Tchau!